Hoje é um desfile do dia 20 de setembro, em Alegrete, que a Priscila vai participar. Priscilando pelo CTG, Honório Lemes. Hoje é um desfile do dia 20 de setembro, em Alegrete, que a Priscila vai participar. Hoje é um desfile do dia 20 de setembro, em Alegrete, que a Priscila vai participar. Hoje é um desfile do dia 20 de setembro, em Alegrete, que a Priscila vai participar. Hoje é um desfile do dia 21 de setembro. Hoje é um desfile do dia 20 de setembro, em Alegrete, que a Priscila vai participar. oi 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 o